E hoje eu não poderia falar de outra coisa, senadora, senão do novo veto da Presidente da República para um novo projeto de regulamentação da criação, fusão, desmembramento e incorporação de municípios. É uma coisa assim, eu considero o que foi feito um deboche com o Congresso Nacional, porque, primeiramente, eu apresentei um projeto que levou aqui, entre Câmara e Senado, levou 11 anos e 6 meses, praticamente 12 anos. Depois de passar pelo Senado, pela Câmara, ouvindo, inclusive, as observações das lideranças do governo e do próprio Planalto, aprovamos um projeto e a Presidente vetou integralmente porque, segundo os iluminados dos ministérios, iria gerar despesas para a União, o que não é verdade. Mas mesmo que fosse, quer dizer que não a União, o que é a União? O governo federal arrecada recursos aonde? Nos municípios. Onde é que o cidadão paga os seus impostos? Nos municípios. Todo ele, tanto o Imposto de Renda como o IPI, como... Agora, a Presidente vai e veta pura e simplesmente. Muito bem. Aceitamos e construímos um novo projeto de comum acordo com o governo. Construímos esse novo projeto. Enquanto que o outro projeto passou 11 anos e 6 meses para ser aprovado, o segundo projeto, que era de comum acordo, levou 5 meses e 10 dias. E, de novo, a Presidente vetou integralmente. E, pelo que se analisa, claramente, ela quer fazer um marketing eleitoral em cima desse problema. Porque argumenta-se o que não é verdadeiro. Por exemplo, que vai aumentar despesas para a União, que os municípios vão ter prejuízos na sua arrecadação. O que é uma coisa, assim, absurda. É fácil de raciocinar. Se tem um município que recebe X de FPM e ele vai ser dividido em 2, proporcionalmente à sua população, aquele FPM do município X vai ser dividido pelo município X e o X1 que vai surgir. Então, não há nenhum aumento de despesas para o governo federal. Mas, repito, se tivesse, seria importante, porque a Constituição Federal diz claramente que um dos objetivos da República é a eliminação das desigualdades regionais. E não dá para eliminar a desigualdade regional com a imensa diferença de regiões, como, por exemplo, na região norte da minha região. Nós temos municípios que são maiores do que, por exemplo, Portugal, do que Espanha. Como é que um prefeito pode administrar adequadamente um município desse? E eu tenho o exemplo do meu Estado, que é um Estado novo, foi criado por um constituinte e ele tinha apenas dois municípios. É um Estado que tem quase a dimensão do Estado de São Paulo e que tinha apenas dois municípios. Pois bem, houve uma redivisão e passamos a ter 15 municípios, a capital é mais 14. Não tem nenhum município lá em Roraima com menos de 6 mil habitantes, nenhum. Agora, em São Paulo, tem um município de Borá que não tem nem mil habitantes. Quer dizer, pode para São Paulo e não pode para a região norte. Esse projeto nosso, tanto o primeiro quanto o segundo, estabeleceu o número mínimo de habitantes, inclusive deixando bem claro que não pode se criar município por critério político. e é precedido, tem que ser precedido, de um estudo de viabilidade econômica. Depois, submetido ao plebiscito em toda a área do município banho e não só naquela parte que vai ser desmembrada. Então, um projeto moralizador e que, no entanto, a presidente, ouvindo os seus sabichões, duvido que um ministro desse, um tecnocrata desses ministérios, tenham ido sequer, por exemplo, à região norte. Vamos botar aqui até mesmo o estado importante como a Amazônia. Não foram, não conhecem a realidade. E aí ficam querendo dar aula sobre a realidade da nossa Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, que foram os mais atingidos com esse veto. Então, eu quero aqui convocar, porque, olha, só para dar o exemplo claro. No primeiro projeto, nós tivemos, no Senado, 47 votos a favor, na primeira votação, e apenas um contra. Na Câmara, foram 319 votos a favor, 32 contras apenas, portanto, quase dois terços da Câmara. E aí voltou para o Senado, porque houve emenda, o Senado aprovou por 53 votos sim, 5 não e 3 abstenções. Portanto, aprovado com folga, tanto na Câmara quanto no Senado, e no Senado por duas vezes. No novo projeto, a votação foi a seguinte. No Senado aumentou o número de sim, de 47 para 51, e teve apenas duas abstenções e dois não. Lá na Câmara, o número aumentou de 319 para 343 sim, apenas 30 não numa casa que tem 513 deputados. Voltou ao Senado e aí aumentou de novo o placar, 52 votos sim, 4 não e nenhuma abstenção. Então, quer dizer, a Câmara e o Senado foram feitos de trouxas. A Presidente demonstrou claramente que o nosso modelo presidencialista atual é um modelo imperial. Quer dizer, nós aqui do Parlamento, nós senadores que representamos os Estados e os deputados que representam a população, não sabemos das coisas. Nós não somos capazes de raciocinar, passando pelas diversas comissões, o que é bom ou o que é ruim para o país. Eu lamento muito que a Presidente tenha tomado essa medida e eu sei que foi só por questão eleitoral. Só para não aparecer na imprensa que ela tinha aprovado um projeto que pode criar despesas. Agora, despesa com a Copa foi possível fazer do dia para a noite. Bilhões, bilhões e bilhões, enquanto que a saúde está falida, a educação está falida. E agora, uma coisa que interessa ao desenvolvimento regional das regiões mais pobres, a Presidente veta interiormente de novo o projeto. Quer dizer, é uma desconsideração. Eu diria mesmo que o Congresso fique desmoralizado com esse veto. E eu vou me mobilizar junto com os companheiros que trabalhamos. E eu quero ressaltar aqui, na última votação, nós tivemos o apoio do líder do governo, do líder do PT, de todos os partidos. Quer dizer, então, nós todos juntos sabemos muito menos do que um tecnocrata lá do Ministério do Planejamento. Então, eu quero deixar aqui, senadora Vanessa, pedindo que seja transcrito na íntegra, todo o material que faz uma análise das diferenças entre um projeto e outro e a situação em que está. E espero que, após as eleições, quando o Congresso for convocado para apreciar os vetos, nós possamos derrubar esse veto, senador Perrella. Porque é um absurdo, realmente, que haja essa insensibilidade com as regiões mais pobres, mas também com as regiões sul e sudeste. Porque tem alguns distritos, eu conheço alguns distritos em São Paulo e até em Minas, que carecem de se tornar município para propiciar uma vida melhor para a população. Porque quando você cria um novo município, você leva para perto do cidadão a saúde, a educação, o transporte. E aí, por uma alegação apenas facciosa, se veta um projeto dessa envergadura. Quer dizer, repito, não é porque eu sou autor, não. É porque, na verdade, na primeira vez, não havia um acordo formal com o governo, mas no segundo projeto havia um acordo formal e a presidente de novo vetou. Eu quero dizer claramente que estou decepcionado com essa atitude da presidente, que demonstra só estar preocupada com a eleição, só preocupada com o que sai na imprensa, o que é marketing. Não está preocupada, não, em eliminar a desigualdade regional, mas prejudicado com essa política de governo da presidente Dilma e também foi do presidente Lula. E, no entanto, quando a gente quer beneficiar regiões inteiras, não é um Estado, a presidente vem e ignora, ignora simplesmente a posição do Congresso. Agora, nós temos que ir também, já que ela tem o direito constitucional de vetar, mesmo de maneira absurda, nós temos o direito constitucional de derrubar o veto. E eu vou me dirigir a cada um dos deputados federais e senadores que votaram a favor do projeto, para nós derrubarmos o veto da presidente e mostrar que o Congresso sabe, sim, o que é bom para o país. E, mais do que os tecnocratas do Poder Executivo, estão presentes na realidade de cada município e de cada Estado. Então, encerro, senadora Vanessa, pedindo a Vossa Excelência a transcrição desse material que me referi.